Oi, gente! Eu sou menina de prata, mas que tenho coração de ouro. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês todos os batons que eu tenho. Eu tinha muito mais, eu tinha quase que o dobro dos meus batons, mas como é muito e eu tenho só uma boca, acabou vencendo vários e eu tive que jogar fora. Porque eu não uso maquiagem vencida, eu tenho medo de me dar alergia, porque eu tenho alergia de alguns produtos que passam no corpo, né? Então eu já tenho medo. Mas tudo bem, tá valendo me mostrar todos os que eu tenho até o momento. Quem pediu pra mim fazer esse vídeo foi a Keila Isabel Makeup. Vou começar com essa primeira coleção que eu tenho completa. São todas as cores do batom Diamante Pro Líquido Mate, tá bom? Efeito Mate Extra Cobertura Secagem Rápida. Eu ganhei dois desses daqui, tá bom? De todas as cores, são 12 cores, então eu tive 24 cores desses batons. Agora atualmente eu só tô com esses 12 abertos, quase caiu. Quase que a pessoa faz um desastre na vida. E sobrou pra mim lacrado esses três, que é na cor 8 e 9, 2, 8 e 2, 9. O restante é esse, todos abertos, são 12 cores que eu tenho. Eu fiz sorteio lá no Instagram, então me segue lá no Instagram, tá bom? Menina Delayme D, Andelaime Prata. Vai tá aqui embaixo pra vocês o link, vai passar aqui na tela. Sempre rola lá sorteio de maquiagem, então corre lá que vai ter desse daqui também. Sempre eu tô sorteando esses batons, porque eu tinha bastante mesmo. Então esse daqui eu não vou mostrar pra vocês, porque eu já fiz a resenha completa deles aqui. Inclusive eu passei água e sabão pra tentar remover eles. E acreditem, gente, ficou marca dele. Ainda ficou sinal, eles não saem, vale muito a pena. Vão lá ver nos comentários, tem algumas meninas que vendem, que comentou lá. Então vai lá pra vocês verem que o preço é super acessível, vale muito, muito a pena. Que é um batom que dura demais. Então o vídeo vai tá aqui no card, aqui embaixo na descrição. E no final desse vídeo vai aparecer a fontinha do vídeo, né? O vídeo é só vocês clicarem que você já vai pra lá pra assistir a resenha completa desse batom da Diamante Pro. Agora eu vou mostrar esses quatro que eu tenho da Avon. Eu tenho quatro só da Avon desse modelo aqui, né? Que ele é Colo Trend. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Eu tenho esse meio laranja. Tenho esse aqui roxinho. Tenho esse aqui no tom de roxo também, mas é mais escuro. E tenho esse vermelhão. Eles são... Esse aqui é o vermelho poda. Roxo Star. Esse aqui é o... Coral Curtição. E o violeta trend. São esses quatro que eu tenho da Avon, da linha Colo Trend. Eu tenho três tipos de batons unitários, né? Unitários em termos que são só um que eu tenho da marca. Por enquanto, quero comprar mais. Eu tenho esse aqui da... Dylos Pro. Eu ganhei ele na feira da Beauty Fair que eu fui. Vou deixar aqui no card pra vocês, aqui na descrição também, pra vocês verem. Foi a minha primeira vez que eu fui. Eu fiquei encantada. Até consegui tirar foto com o famoso lá, de pertinho. Assim, foi super legal. Nunca fui nesses eventos. Achei muito, muito legal. Conheci bastante gente legal. E eu ganhei esse daqui lá. Ele é... Cor Confetti. 56. Lindo. Amo essa cor. Eu tenho esse aqui que eu tô usando no momento. Que é da Riscote. Batom ultra fosco. Ele é cremoso, mas não tem brilho nenhum. Isso eu achei o mais legal dele. Esse aqui que eu tô usando, ó. Então eu achei super legal. E o outro que eu tenho é esse aqui da MAC. Ele é o A55. Mate. Só que ele é imitação, tá? Porque, infelizmente, ainda o meu bolso não consegue comprar o original. Que é muito caro. Apesar que eu também não tenho coragem de comprar. Vermelho lindo, lindo, lindo. Porque eu acho desnecessário. Na minha opinião, é desnecessário pagar mais que 20 reais em um batom. Tem tantos outros nessa faixa de preço que são perfeitos. Mas esse aqui eu comprei da China. Vou deixar aqui no card, aqui na descrição também. Aqui também tem vídeo de comprinhas que eu fiz na China por menos de 1 dólar. Muito, muito barato. Valeu a pena. Porque ele é muito bom. É bem legal. As outras comprinhas que eu fiz também, amei todas. Recomendo. Vale a pena. Vão lá pra vocês verem. Próximo batom que eu tenho são esses três aqui, ó. Eles são da marca Hathor Batom. São batons coloridos. Eu tenho o laranja, o preto e o azul. Esse aqui eu comprei numa lojinha que tem lá na praça, que vende maquiagem. Eu comprei porque eu queria sempre esses batons coloridos, desses tipos de tons, de cor que eu não tenho ainda. Eu gosto muito deles. Eu recomendo. Os outros dois batons que eu tenho são esse aqui da Avon também. Esse aqui é um preto e branco. A embalagem preto e branca. A cor dele é Malva Reluzente. Ele é um roxinho. E esse daqui que eu tenho, ele é da linha Extralastino. Acho que assim. Ele é cereja. E esse é vermelhão. São os únicos que eu tenho também dessa marca aqui. Eu tenho dois da FENSA. Vou mostrar pra vocês esses dois que eu tenho. É um roxo e um tom mais vermelho. Eu tenho esse aqui da FENSA. Olha, ele é um roxão mesmo. Ele é FUCIA também o nome dele. E tenho esse vermelhão aqui. E o nome dele é CARMI. Então, novinho, eu não usei. Eu ganhei eles. Veio numa maleta de maquiagem minha. São os únicos que eu tenho desse aqui da FENSA. Pra encerrar o vídeo desses tantos de batom que eu já mostrei. Eu tenho dois da Queen. Estão bem gastadinho. Eu comprei quando lançou. Nem sei o número. Nem sei mais qual que é. Só sei que há dois tipos de roxo. Porque eu sou a louca do roxo, né? Deu pra perceber. Tenho mais batom roxo que tudo. São esses dois tipos de tom de roxo. Um bem escuro mesmo. E um mais claro. Ele, sim, foi o queridinho, queridinho que eu usava muito. Vou voltar a usar. Era lançamento. Eu comprei essas duas cores. Porque foi a cor que eu mais gostei. No momento são esses batons que eu tenho. Espero que você tenha gostado, Kaylin. Espero que vocês que estão me assistindo tenham gostado dos meus batons. São poucos. Ou não, né? Porque a gente só tem uma boca pra tanto batom assim. Mas é porque eu também faço maquiagem. Eu tenho até uma página que chama Tainara Silva Make Up. Vão lá pra vocês verem. Eu faço só em amiga minha mesmo. Não mexo profissionalmente. Porque eu gosto bastante de me maquiar. Por isso que eu tenho tanto batom assim. Se você quiser assistir outro tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim. Dê algumas sugestões. Isso que eu vou ser um prazer trazer pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não me esquece de seguir nas redes sociais, tá? Principalmente o Instagram, que eu tô bem ativa lá. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.